Oi meus estudantes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, vocês vão aprender como fazer letra e que são essas letras bem legais Que dá super pra você decorar o seu caderno e voltar com tudo aí nesse Volta às Aulas E também eu vou ensinar pra vocês algumas diquinhas de como você ter um caderno mais organizado Então eu espero que vocês gostem, espero que ajudem aí vocês nesse Volta às Aulas, tá bom? Então vamos lá! Estudantes, peguei aqui o meu caderno do ano passado pra vocês terem uma noção de como eu organizo os cadernos O letra e também, enfim Tem esse caderno também que tem várias decorações bem legais pra vocês se inspirarem Mas agora vamos começar Então, gente, pra fazer o letra você pode usar canetinhas, brush print, marca-texto Pode usar o que você quiser E sério, estudantes, eu indico demais essa brush da Becky Porque a pontinha dela é bem durinha, mas ao mesmo tempo é muito boa pra fazer os traços do letra Então fica essa indicação aí pra você que tá iniciando ou também que já sabe fazer o letra Então vamos lá! A primeira dica é a posição da brush pen Nunca utilize uma brush pen assim em pé e tal Sempre deita ela um pouquinho pra o traço ficar melhor e também você não desfiar a ponta da sua brush pen Segunda dica é treinar o traço Porque o letre, gente, é composto pelo traço fino e grosso Então você tem que saber utilizar esses traços pra o seu letre ficar mais bonito Assim, depois dessas diquinhas, você consegue sim fazer o seu letre Para você fazer letras, por exemplo, a letra A Você primeiro tem que começar fino, depois o grosso, fino de novo e grosso E depois o fino pra acabar É sempre essa ordem de fino e grosso A letra B também, você começa bem fino, depois sobe, grosso, fino de novo e grosso E aí você consegue fazer essas letras Agora eu vou mostrar pra vocês algumas letras, o alfabeto minúsculo Pra vocês terem noção de como é que faz essas letras Música Música Terminei o alfabeto e vim mostrar aqui pra vocês que o letre é isso, gente, tá vendo? Tem o traço fino, o grosso e aí você vai formando essas letras Música E gente, ó, pra fazer o fake letre, que é uma técnica Eu peguei aqui o marcateste da Estabilo, que tem essa ponta chanfrada Que dá super pra fazer E pra você fazer, primeiro você tem que escrever a palavra normal com sua letra E depois você vai ter que ir pintando onde a letra tá descendo Assim como eu estou fazendo no vídeo Música Com o marcateste você consegue também fazer o letre Mas essa técnica do fake letre é mais utilizada quando é feita com o marcateste Música É claro que eu utilizei o marcateste da Estabilo como exemplo Você pode usar outros marcatestos pra fazer essa técnica também Então eu fiz de novo com esse marcateste, com outra marca, né? Pra vocês verem que vocês conseguem também fazer com qualquer marcateste Música E essa técnica é tão legal que você pode até utilizar caneta Canetinha de ponta fina pra fazer também Se você não tiver marca-texto por aí Música Agora eu vou dar algumas dicas pra você ter um caderno organizado E sentir mais orgulho quando estiver estudando E a primeira dica é ter um título chamativo E eu vou dar três ideias, né? De títulos pra vocês se inspirarem Porque assim, gente, com títulos mais legais e chamativos Você consegue ter mais orgulho na hora de estudar Música O primeiro título foi bem simples, bem bonitinho E agora o segundo você vai utilizar marca-texto ou canetinha também Música Música Pronto, gente, essas ideias maravilhosas de títulos pra vocês se inspirarem São títulos bem rapidinhos que dá super pra fazer na escola Ou depois também Então aí, se inspire Segunda dica é focar na sua letra Porque você tem que utilizar canetas que deixam mais confortável na hora de escrever Eu utilizo essa caneta aqui que ela é muito boa, dá compacto A pontinha é bem fina E deixa a minha letra bem, bem fofa Música Outra dica também é grifar palavras importantes Quando você estiver fazendo um resumo Outra dica é focar em desenho Se você não é muito bom em desenho Você pode fazer qualquer coisinha simples Só pra deixar bonitinho E a próxima dica também é data Porque data é muito importante pra você saber quando você fez aquele resumo Ou aquela anotação Agora eu fiz uma demonstração dessas dicas que eu dei Só pra vocês terem uma noção Então eu fiz o título Usei o marca-texto pra grifar Fiz um simples desenho Só pra vocês verem como fica já bonitinho E nessa questão de atividade Você pode fazer um título chamativo também E você pode decorar, tá vendo? E outro exemplo aqui também é de resumo Você faz um título chamativo Pode desenhar Ali eu imprimi uma imagem do Omni Que eu fiz o resumo E colei Então assim, você usa esses elementos assim Pra decorar e deixar o seu caderno mais organizado Música Olá meus estudantes O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Já sabe o que tem que fazer Tem que deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Também comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo de hoje E também me conta aí Quando as suas aulas vão voltar Eu acredito que a minha só vai ser em fevereiro Mas podem deixar que eu vou trazer Vídeo do material escolar Também rotina Vários vídeos aí pra vocês E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Música 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 Música